Olá, eu sou Mônica Bernardi e este é o Encontro com o Legislativo, um programa em que a sua participação é garantida, um espaço aberto para conversarmos sobre política, mas de um jeito diferente. Neste encontro, toda semana, eu, você e os vereadores. Para participar, basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela. Não deixe de exercer a sua cidadania. Participe! Confissosa de volta à onda vermelha, a reunião da Câmara Municipal desta semana foi realizada de forma presencial. Confira os destaques. Trazendo o lançamento da campanha mundial de prevenção de acidentes de trânsito, o Maio Amarelo, os vereadores receberam como convidados da reunião a equipe da Diretran. Durante o pequeno expediente, a vereadora Jamili Gomes falou sobre a chegada do Dia das Mães e levantou a questão do papel da mulher na sociedade. Os vereadores também emprestaram uma homenagem pelo Dia das Mães. Cada um teve a oportunidade de dizer o nome da sua mãe e homenagear a todas. O vereador Rogério Fontes voltou a falar sobre os recursos do Fundeb e da ponte do Mainarte. Aqui no estúdio, o nosso encontro é com o vereador Rogério Fontes. Seja bem-vindo, Rogério. Por que o Tistu? É um prazer estar aqui. O Tistu, na verdade, Mônica, foi uma história de criança. Quando a gente estudava na escola Padre Álvaro, Correia Borges, meu amigo Eric, amigo Balu até hoje, me colocou esse apelido, carinhoso e carrego esse apelido pela minha vida até hoje. Inclusive, foi um dos nomes que me ajudou na minha campanha política. E que você faz questão de trazer em cada iniciativa. Você carrega o Tistu e a gente percebe isso com muita honra, assim. Eu falo, eu brinco muito, eu brinco muito que eu separei a minha vida na seguinte situação. Como eu sou contador também, né? O Rogério Fontes hoje é o contador, o Tistu é o político. Só que, como você mesmo disse, no decorrer dessa vivência, acaba que o Tistu hoje virou uma marca registrada. Então, até dentro da minha própria casa hoje, as pessoas já não me chamam mais de Rogério. Inclusive, até minhas filhas. Então, a gente carrega esse nome, esse apelido, esse nome, né? Que eu passo muito, tenho muito orgulho do Rogério, da família Fontes. Mas o Tistu é um nome que eu carrego com muito carinho. Sei que meus amigos também gostam muito desse nome. Então, a gente está nessa batida junto com esse novo personagem, né? Maravilha. Vamos então contar um pouco da história do Tistu. O Tistu é casado, pai, contador, vissosense. Exatamente. Sou casado, tenho duas filhas gêmeas, a Rani, a Raíssa, tenho a sua esposa Ana Paula. Sou vissosense, apesar de que passei uma boa parte da minha vida numa comunidade que se chama Duas Barras, né? Que é distrito de... Que é uma zona rural de Porto Firme e Viçosa. São meio a meio, né? Então... Considero também cidadão de Porto Firme. É local que eu tenho admiração enorme, onde diversos parentes meus moram, né? Então, assim, hoje eu sou vissosense, mas tenho em mim aquela alma também de um cidadão de Porto Firme. E você, quando fala da comunidade, Duas Barras, enfim... A gente quer entender, né? De onde vem essa criança que tem raízes humildes, como você bem tratou na sua biografia, de raízes humildes, que vendeu picolé. Hoje o Tistu, né? Enquanto vereador, fala muito dos direitos, do direito do trabalhador, do direito do empregador. E aí a gente fala também um pouco desse contador. Então, como é que isso tudo vem na sua história de vida, nesse caminhar? Eu falo muito que a minha história de vida, a minha história de vida, se eu fosse contar tudo aqui, daria até um livro, vamos dizer assim. O tempo nosso é curto para poder contar tudo. Eu vou tentar abreviar o que eu tenho para dizer. Realmente, sou de uma família humilde, né? Filho de mãe solteira, minha mãe me teve muito novo, passamos muitas dificuldades, né? Aí está um pouco da resposta. Por que eu brigo por direitos iguais? que eu brigo pelo povo, brigo pela igualdade, levando em consideração tanto o lado de empregado quanto o lado do empregador, porque eu vejo, eu vejo, eu sinto na profissão que eu exerço como contador, eu vejo a questão, as dificuldades que os empresários passam e também as dificuldades que os empregados passam. Então, eu tento, como profissional, ser o mais imparcial o possível. Eu digo sempre, eu não sou contador do empresário, eu sou contador, eu não sou contador do empregador, eu sou contador. Contador é para ser imparcial, ser justo, ser correto. Minha infância, como todos os meus amigos de infância, nós tivemos uma infância muito humilde, muito pobre, muito sofrida. Vendi picolé, vendi jornal. Inclusive, uma da minha primeira bicicleta, eu comprei com dinheiro de picolé. Deixo aqui ter um abraço à minha madrinha Lourdes, que virou minha amiga comprando picolé na minha mão. E, desde novo, com relação ao picolé, naquela região ali do Vale do Sol, do Afonso Pena, igual na rua do meu amigo Alisson Marcinho. Então, a gente, inclusive não posso esquecer aqui uma história legal do meu amigo Lelé, lá da Afonso Pena, onde eu deixava o carrinho de picolé e ia jogar futebol. Os próprios moradores da rua é que circulavam com carrinho, vendiam, deixavam o dinheiro e se davam o próprio troco. Então, ou seja, a minha infância foi dessa forma. Tive momentos felizes também, tive momentos felizes naquela região ali da, que eu me considero, Morro do Café, o Vale do Sol. São locais onde eu tenho muitos amigos, amigos que eu considero verdadeiros, que são amigos, são poucos, colegas são muitos, mas naquela região eu tenho muitos amigos. Morei algum tempo sozinho lá no Amoras. Uma das histórias que eu conto é que eu saí de casa muito cedo, saí de casa muito cedo, morei com minha tia, minha tia Graça, um beijo para ela, amo de coração. Morei muito tempo com ela, saí de casa cedo para poder tentar correr atrás dos meus sonhos. É uma coisa que eu gosto muito de glorificar, é que quando eu saí, quando eu saí de casa, eu lembro que eu falei para minha mãe, minha mãe, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma casa. E isso eu fiz. Hoje, minha mãe tem a casa dela, eu tenho a minha, mas é uma coisa que até hoje me deixa orgulhoso de ter tirado a minha mãe de uma situação precária que ela vivia e dar para ela o seu próprio lar. Então, uma coisa que hoje eu fico até um pouco emocionado quando eu falo assim da minha mãe, é porque a nossa história de vida é uma história muito sofrida, vamos dizer assim. Então, hoje, mãe é tudo, né? Mãe é tudo. Mãe é tudo. Então, assim, a gente é aquele ponto forte da gente. Lógico que hoje tenho minha esposa, tenho minhas filhas, tenho estrutura familiar melhor. Inclusive, não só eu, não só eu progredi com relação de vida, mas sinto que todos, todos ao meu redor, eu digo sempre, eu tenho um grupo de amigos que a gente chama da família Sapão. O que é família Sapão? É um time de futebol, pelada de domingo de manhã, que iniciou no Córrego do Sapo, no 19 de maio de 2003, ano do nascimento de minhas filhas. Então, eu digo, é dois filhos, são minhas filhas gêmeas, três, no caso, e o Sapão. Hoje, nós criamos ali uma família no qual, naquele exato momento, quando nós tivemos a ideia, vindo até do Márcio Lopes, o Marcinho PM, amigo meu que hoje trabalha na cidade de Arvalha, hoje é sargento, né? Então, assim, de todos nós, naquela dificuldade, um carro, às vezes, dava três, quatro viagens para poder levar jogador, trazer jogador. E hoje a gente vê, quando chega num ponto de partida para poder ir para o futebol, todo mundo, a maioria, com seu veículo, carro, moto, a gente vê que evoluímos, né? Eu evoluí, eu evoluí como pessoa, como amigo, e sinto também que meus amigos também evoluíram. Isso é ótimo. A melhor coisa do mundo... A gente percebe que não só dá um livro, a sua história de vida, como ele é extremamente atrativo, porque tem todo um repertório de muito sofrimento, mas de muitas conquistas, de muitas histórias. E a política? De onde vem a política? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu vou chegar nesse ponto da política, mas antes desse ponto da política, eu não podia deixar, nesse exato momento, de falar também, né? Igual eu mencionei aqui o Eric, que me colocou o apelido de Estu, quando estudávamos na quarta série, na Escola Padre Alves Correboge, no Paulo de Pana. O meu amigo, que até hoje é um cabo eleitoral, um amigo de infância, e crescemos juntos na dificuldade ali do Morro do Café, que é o Julimar, é o Biju, né? Chamávamos um grupo de três naquela redondeza, era o TBD, Estu, Biju e Didico. Então, ou seja, é uma situação que eu tenho que mencionar isso, porque é uma amizade antiga, amizade que eu carrego para a vida toda. Entrando num assunto político, é um fato até curioso. Eu, até setembro, até agosto do ano de 2020, eu, em momento algum, cogitava pra entear um cargo público, um cargo político. Nem passava pela cabeça, nunca, nunca nenhum desejo? Não, não passava pela minha cabeça. Tanto é que, nesse exato momento, nós temos uma comunidade, que eu moro na Grota dos Caminos, o bairro Inácio Martins. Digo de passagem, eu falo que hoje já devem ser um dos melhores bairros da cidade, que é um bairro de muitas pessoas comprometidas. Tem, inclusive, o nosso presidente, que é o Arudo, que, como dizer, é uma peça-chave nessa questão política do nosso bairro. E, nesse determinado ano, o nosso vereador do bairro sempre foi o meio quilo. O meio quilo preteou o cargo... Ao Executivo Municipal. Um dos nove. Um dos nove. Foi o candidato a prefeito do nosso bairro. Então, ficamos até aquele exato momento, o meio quilo vai ser prefeito, não vai, vai ser prefeito, não vai. E eu estava filiado ao PSL, nesse meio tempo. Então, me deram um convite para eu poder sair candidato a vereador. Inclusive, achava eu, porque, naquele exato momento, o melhor candidato que teria para o nosso bairro, para poder brigar por coisas para o nosso bairro, apesar de que, eu falo sempre em minhas conversas na Câmara Municipal, que eu não sou o vereador de bairro. Eu sou o vereador do povo de sozinha. E do município. Do município no todo. Eu sou o vereador sem partido. Eu não importo com o partido. Eu importo é com a viçosa. Então, eu vim nessa situação de sair vereador, dentro dessa circunstância, do meio quilo não sair vereador, e nós, como a gente tem ali, a gente faz os trabalhos sociais, então, nós decidimos colocar um do nosso grupo para pleitear o cargo político. Ironia do destino, ironia do destino, é que, todos sabem, eu não tenho mídia social. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Então, todas essas, toda a minha campanha, a minha campanha, ela foi feita por amigos, por gente ao meu redor, por colegas que abraçaram a causa. Por essa história toda que a gente acabou de contar. Por essa história toda. Então, aquilo ali, renasceu, aquela amizade antiga. Tem pessoas que, hoje, ficam até chateadas, no bom sentido, comigo, de eu não ter ido à casa deles para poder pedir voto. muitos nem ficaram sabendo da sua candidatura. na minha candidatura. Ô, Tistu, século XXI, rede social. Eu não me senti confortável naquele momento de ter me candidatado à política, de fazer um Facebook ou algo do tipo para me promover. Então, aqui, eu sou muito honesto com as minhas coisas. Naquele exato momento, eu achei que, se eu fizesse isso, eu estaria forçando a barra. Para quê? ter uma mídia para te lançar, sendo que eu confio no meu grupo político. Então, nós montamos uma estrutura com o meu amigo Cocão, Paquinha, Alex da Piuna, o Biju, o Arudo, Iná. Vereador, eu vou precisar cortar um pouquinho o nosso bate-papo, porque nós voltamos já já com esse Olho no Olho. Eu espero você. Estamos de volta e o programa conversa com o vereador Rogério Fontes. Rogério, nós terminamos o primeiro bloco falando da sua chegada à Câmara Municipal de Viçosa. E algo me chamou a atenção, ainda durante a campanha, a sua biografia, a forma que você, não pelas redes sociais, como você muito bem disse, mas você precisava contar um pouco e mostrar para os que não lhe conheciam quem era o Tistu, quem era o Rogério Fontes Tistu. E aí, abre aspas, você usou a política precisa de pessoas que conheçam o dia a dia dos trabalhadores e cidadãos, conheçam as dificuldades dos empresários e que, acima de tudo, esteja disposto a colocar os interesses da população acima dos seus próprios interesses. E aí, o que a gente viu nesse tempo de atuação do vereador já eleito e já representante oficial, são preocupações e que, esta semana, quando voltamos para a reunião presencial, você levantou o Fundeb e a gente percebe que o Fundeb chega a te incomodar. Então, vamos explicar para as pessoas o que é o Fundeb e a sua preocupação. com relação ao não repasse dos recursos do Fundeb. Vamos lá. Um assunto não que eu estou levantando nessa semana que voltamos presencial. É um assunto que eu estou levantando desde fevereiro. Desde fevereiro. Fundeb. Fundeb. Para o povo sozinha, para a população, para que não saiba qual é esse recurso. isso não é um recurso que a prefeitura está passando para filantrópicas. Isso é um recurso oriundo do governo federal que já se encontra dentro do cofre do executivo para ser repassado as filantrópicas. Inclusive, eu estou levantando assuntos filantrópicas, mas existem as subvenções que estão na mesma situação que é repassada às outras entidades. Exemplo, lá para lá e lá dos velhinhos e por aí vai. Que todas enfrentam um momento de extrema dificuldade. isso que você acabou de mencionar é uma das principais preocupações minhas. Eu não estou em momento algum, em momento algum, eu quero brigar com o executivo. Estou olhando a questão de mais de mil famílias. E só para as pessoas entenderem, quando você fala nem brigar e nem fazer dessa questão uma questão meramente política. Perfeito, disse tudo. não se faz política, a gente não se faz política com a fome, não se faz política com a pobreza. A gente, como hoje eu estou no Legislativo, eu tenho que procurar meios para melhorar a qualidade de vida de qualquer cidadão. Isso é a minha, é o que eu penso como político. A gente não tem que fazer palanque político em uma situação como esta. Quando eu falo que chega ao extremo, é quando a pessoa começa a te ligar falando que está faltando produtos alimentícios, o básico dentro de sua residência, porque estão quatro meses com salários atrasados. Você chegou a falar em um número de duzentas pessoas ou famílias, vamos tentar levar esse número, de famílias ou pessoas que estão comprometidas por causa dessa falta do repasse dos recursos do Fundé. É isso? É mais ou menos esse número? Duzentas pessoas, eu falei, cerca de duzentas pessoas, famílias, eu falei que é com relação às filantrópicas. Se levar em consideração as outras entidades, esse universo? Eu estou falando mais de mil. Nesse momento pandêmico, que todos os slogans, todos os marketing, fica em casa, o ficar em casa é muito fácil, desde que você tenha alimentação, desde que você tenha sua luz, tenha sua água, essa falta de repasse está ocasionando corte de luz, corte de água, falta da alimentação básica para essas famílias, falta de gás e por aí vai. E qual é a resposta do executivo para tanta cobrança da sua parte? O que está acontecendo? Ó, vamos lá. Primeiro, que eu estou nessa luta já tem uns três, quatro meses. Amorosidade, amorosidade no que eu coloco é porque tem coisa que é emergente, emergente, emergencial, isso é uma coisa emergencial, a fome ela é emergencial, a fome não espera. E essa conversa que eu estou tendo, que eu estou procurando, até o momento, eu não tive uma resposta concreta, vejo sim, vejo e respeito até um certo limite que é uma nova gestão, estão conhecendo as estruturas e por aí vai. Mas tem coisa que é emergencial. E aí, é importante também para que as pessoas entendam que essa sua cobrança tem ido além, porque fica parecendo que há uma cobrança verbal e a gente sabe que o poder legislativo, ele precisa trabalhar com documento, com leis, com legislação. Então, só para as pessoas entenderem também, ontem você começou a tramitar na casa uma moção de repúdio que possivelmente entra nesta terça, que vai ser encaminhada ao prefeito municipal por causa dessa amorosidade. É isso? E além disso, junto ao vereador Marcos Fialho, vocês fizeram também uma indicação cobrando explicações e informações sobre esse não repasse. Isso também é importante a gente dizer, isso está formalizado em documento, essas cobranças. Com certeza, Mônica, com certeza, com certeza, digo sempre, trabalhando sempre dentro da legalidade e momento algum, em momento algum estamos pedindo que se pague as filantrópicas fora de uma legislação correta. Mais do que ninguém, as filantrópicas querem ficar dentro da lei. O que nós estamos pedindo é que seja resolvida o que está acontecendo hoje dentro do Executivo. Essa amorosidade na aprovação de contas referente ao ano de 2020. Entendo eu que eles estão montando uma estrutura de 2021 para lá, mas não pode cobrar aquilo que está lá atrás. Ou pode cobrar, mas se a prestação de conta que já tramitou, normalmente as creches entregam no dia 31 de janeiro, normalmente entrega a prestação de conta. Hoje nós estamos em maio. Eu tenho, inclusive ontem eu fui até a prefeitura. Mas você buscou a informação de que apesar dessa questão de anos anteriores ou do ano anterior, é possível que a prefeitura pague? Ela pode pagar? Ela pode efetuar o pagamento? Mônica, olha só, no meu entendimento, no meu entendimento, conversando com demais colegas, sim, no meu entendimento, sim. Pois, no nosso entendimento, inclusive conversando com outras filantrópicas, elas estão em dia com as suas prestações de contas. O que está havendo, o que está havendo, o que está havendo, inclusive eu fui até a prefeitura ontem, inclusive conversei com alguns responsáveis, está havendo uma fala de comunicação interna. Isso, isso é uma crítica. Eles estão corrigindo, eles vão corrigir, eu tenho certeza que vai corrigir, eu quero confiar nesse Executivo. Porém, o exato momento pede a gente uma certa urgência. Tem famílias passando fome. Digo mais, e digo mais, se as aulas voltassem presencial no mês que vem, como que iria acontecer aluguer atrasado, água, luz cortadas? Das escolas. Das filantrópicas? Das filantrópicas. Eles estão passando dificuldades, mas é muita dificuldade. A gente, nesse exato momento, nós temos que esquecer qualquer tipo de trâmite, não digo legal, qualquer trâmite interno e forçar ali um plano de emergência dentro do Executivo para sentar procuradoria, controladoria, secretaria, sentar e resolver a questão. você chegou ainda dentro dessas questões, não do Fundeb, mas ampliando para a questão pandêmica, você chegou a falar numa CPI para investigar, apurar a aplicação dos recursos destinados à Covid-19. Certo. Isso também é uma inquietação? o que você está dizendo é que acha que, além da morosidade, esses recursos podem não estar sendo bem aplicados? É isso que nós estamos falando de recursos? Isso, vamos lá. A questão da Covid, como qualquer um cidadão, eu gosto muito da transparência, transparência. E essa CPI, que uma ideia que eu tenho, sim, é de mostrar à população como que foi realmente aplicado os repasses oriundos. Inclusive, durante o ano de 2020, quando ela começou. Desde o início. Só para as pessoas entenderem. Isso é muito importante dizer, porque, é para deixar bem claro, que eu não estou contra a atual gestão e nem a gestão passada. simplesmente transparência. Pois, Viçosa é uma cidade pequena. A gente vive muito de boatos. De boatos. E esses boatos, às vezes, eu como, eu na função hoje, hoje, que eu digo sempre, eu não sou político, eu estou político. Então, essa questão hoje é uma questão que me deixa preocupado, porque muito se fala, muito se fala, de repasse. O governo federal não repassou, que fez isso, que fez aquilo. Eu quero, simplesmente, deixar bem claro para a população, se está faltando dinheiro para tratamento da Covid em nossa cidade, ou é uma gestão de dinheiro público. Se for uma gestão de dinheiro público, que os culpados sejam punidos. E aí, executando o seu papel efetivo de vereador, que é fiscalizar, que é buscar informações, enfim. E aí, nós estamos chegando ao fim. Foi tão rápido, não é? O nosso bate-papo. Temos que marcar mais. Com certeza. Vereador, em nome da sua mãe, leve o nosso abraço, da nossa equipe, a ela, a todas as mães. imagino que você queira finalizar, desejando aí um dia das mães próspero, as nossas mães. Fique à vontade. É, igual eu disse na Câmara Municipal na terça-feira, o dia das mães é um momento sempre especial. E assim, eu gosto de retratar muito, falar muito da minha infância. Então, eu vou desejar e agradecer sempre uma das minhas mães, que eu digo, que eu tive três mães. Uma está no céu, que é a minha avó Tereza, que eu vivi com ela até meus 12 anos de idade na comunidade de Duas Barras. A outra, deixar aqui o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho, a minha tia Graça, que também teve, não sei se é prazer ou desprazer de me aturar durante tanto tempo na sua humilde residência, fazendo aquele famoso chuchu com carne moída. Coisa boa. Nossa, então fica aqui aquele meu abraço. E a minha mãe, biológica, guerreira, que nunca mediu esforços para poder cuidar de mim e da minha irmã. Então, fica aqui o meu abraço. Eu queria estender esse ferido das mães à minha esposa, à minha irmã, à minha esposa também, que é uma guerreira, que cuidou das minhas filhas sozinha até praticamente nove anos de idade, porque só depois disso é que nós fomos morar juntos. Então, ou seja, ela foi, às vezes, pai e mãe para minhas filhas. E externar, a todas as mães da cidade, a todas as mães do Brasil, as minhas primas, tias, que todas todas as tias minhas, se sintam contempladas e abraçadas. ser considerada mãe para mim também, lembrando, minha mãe solteira, teve o apoio para cuidar de mim, de todas as minhas tias. Então, todas as mães aí ficam contempladas, com o meu grande abraço, um feliz Dia das Mães. Obrigada novamente. Nós vamos ficando por aqui. Se cuide, cuide de quem você ama. Um feliz Dia das Mães a todas. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri